Quanto tempo a taquida tinha quando você entrou? Acho que um aninho. Então vamos lá. Comprar mais, Jô. É. Vamos lá. Eu acho que eu dormi muito tempo fazendo errado. Então, mas vamos lá. Se a gente for pensar no seu caso, um ano, tá beleza. Tipo, beleza, errei um ano. Tem gente que erra a cinco, a dez. Tem cachorro que erra a vinte anos, vive vinte anos errado. Paciência. Mas, vamos lá. Bom, assim, só eu fico triste assim. Porque eu vejo a evolução da minha cachorra. Quando eu saio aqui, eu posto algumas coisinhas que eu tô ensinando ela a sair. Bem no comportamento, não fica na porta pra respeitar. E aí tem no primeiro andar, como eu te falei aquela vez, que eu fiquei xingando que o cara anda sem guia. Que aí ali eu pego a taquina no colo porque o cara meio sem noção. E tem um outro cara que eu até dei a dica. Eu falei, meu, eu tô fazendo o manual do cão. É muito legal. Acho que o seu cão é bebê. Acho que você merecia. Ou ele merecia. É um merecimento. Aí ele falou assim, nossa, você pode me dar umas dicas? Eu falei, posso. Mas eu acho que você tinha que fazer. Mas aí o cara começou a me evitar. Eu falei, ai. E aí hoje, quando a gente se cruza, aí tem o cachorrinho dele puxando guia, fazendo um escarcel e a taquina sossegada. Eu consigo sentar ela e ficar ali o tempão conversando com as pessoas. E ela de boa e o cachorrinho dele fazendo um escarcel. É exatamente o que a gente acabou de falar. A gente atrai pessoas que querem fazer a mesma coisa que a gente. Quando eu, antes de eu fazer o online, eu trabalhava na rua. E eu fazia passeios, às vezes, né? Às vezes não. Eu comecei fazendo passeio. E no passeio, eu tinha esse negócio de ver uma situação dessa. E chegar na pessoa e falar assim, ó. Cara, posso te ajudar. Tá, não sei o que. Só que aí você começa a entender que as pessoas não estão prontas pra isso. Ou elas não querem isso. Sim. E tipo assim, tá tudo bem, cara. Quer dizer, é péssimo, mas tá beleza, sabe? É péssimo, mas beleza. Se você não quer, se você não quer mudar, ou se você não quer melhorar, como que eu vou fazer isso por você? Eu tô aqui pra te ajudar. Se você tá afim, tá pronto a me abraçar e a gente pular de paraquedas, se você quer isso, vambora. Tamo junto, vou pular junto com você. Que é o que eu faço muito. Pego na mão da galera mesmo. Vamos pular, vamos pular. Agora, se não, você tem medo, você não quer. Cara, tá tudo bem. Uma hora você vai querer pular. Você vai ver o quanto é gostoso pular de paraquedas junto comigo. E aí entra naquele negócio do... Que nem se tem uma galera que tá assistindo a gente aqui. Uma vez que você viu, você não consegue mais desver. E aí eu fico na sua cabeça. Você vai sonhar comigo. É normal. Quantos alunos eu não tenho que... Tipo, nossa. Caramba, Rafa. Ah, sonho. Tem hora que eu quero até te dar um estabele. Deixa eu falar. Sabe qual é engraçado? Porque eu levo a Taquira na quadra pra fazer alguns trabalhos, né? E aí... A minha vizinhança aqui de prédio fica falando... Ué, senti falta. Você não leva a sua cachorrinha mais pra treinar? Porque agora eu mudei o local do treinamento. E elas percebem... A minha própria vizinha percebe a evolução dela. E isso, pra mim, é muito legal. E aí, outra coisa. A coisa... Eu fiquei vendo esses dias. Eu falei... Esse cara tá adestrando aquele cachorro. Eu, sozinha, pensando muitas coisas, né? Um adestrador passeando lá com o seu cachorro. E aí ele... Na praça, perto da minha casa, tem um espaço pet. Muito legal até. Aí eu vi que ele vai lá e tal. Mas aí eu comecei a perceber tudo aquilo que você fala, às vezes. Do quanto é importante você ter conexão com o seu cão para fazer as coisas. E não simplesmente um cara que vai lá e o dono não acompanha nada. Isso é peço. E aí eu vi o cara um bom tempo fazendo trabalho com o cachorro. Por sinal, legal. Mas, sei lá. Prefiro não falar nada. E aí eu vi o dono. É muito diferente. É outro cachorro. Porque o dono, quando vai fazer com o cachorro... Eu ficava só pensando. Eu falei assim, cara, eu vou lá dar umas dicas. Porque talvez, talvez, se ele entendesse o comportamento e não só o trabalho de senta e fica do meu lado, tá tudo bem? Talvez seria mais fácil para o dono entender muitas coisas. Exatamente. E essa conexão que hoje eu posso falar que eu tenho com a minha cachorra é muito legal. Exatamente isso. É exatamente isso. Porque talvez uma das principais formas e das mudanças de método que eu apliquei e tive resultado foi essa. Lá atrás, hoje as coisas mudaram muito, mas lá atrás, quando eu comecei, cara, tudo se resolvia com adestramento. Com introdução de comandos. E aí, eu sempre fui aquele cara, não do criticar, mas do questionar. Mas peraí, velho. Por que eu preciso pôr essa porra no meu cachorro? Será que ele tá entendendo que eu quero isso? E quando eu comecei esse questionamento, foi quando eu comecei a entender que não. E nem as pessoas, às vezes, querem isso, né? Elas querem, talvez, o basiquinho. Senta, deita. Mas isso não pode ser a ferramenta de resolução de problemas comportamentais. Comportamento é uma coisa, adestramento é outra coisa. Ah! Tchau, tchau.